E a plenária extraordinária quarta-semana, o Parlamento Nacional anuncia a deputada Domingos dos Santos no dar-sefe bancada PLP ou de substituir deputado Cornelio Gama Elisetti. Mas que non é, deputado Cornelio Gama Elisetti sedou submete carta resignação no dar-deputado bancada PLP e a Parlamento Nacional do Regimento do Parlamento Nacional, artigo 8, número 1 da linha B. Enquanto vice-bancada PLP, Francisco Vasconcelho, bancada PLP continua processa perdemandato do deputado Elisetti, tamo a entidade roto precisa cumprir lei nebevigora. Tem que recrutar, respeitar os órgãos aqui. Por exemplo, a geração de formos, o ensalurinação, respeitar a lei, respeitar a Constituição, respeitar o regimento. Nem o regimento é uma colheia, nem o estatuto do partido é uma colheia. A minha questão é legal para preparar a carta. A minha questão é legal, depois a minha carta é uma mesa rende. A minha questão é legal, depois a minha carta é uma colheia. A minha questão é legal, depois a minha carta é uma colheia. A minha carta é legal, depois a minha carta é uma colheia. Obrigado.